Oi meninas, tudo bem? Hoje o tutorial é de maquiagem pra festa, tá? Dourado com preto, eu vou confessar que é uma maquiagem que eu uso muito à noite, sempre que eu tenho uma festa, eu acabo optando por dourado, eu amo dourado, eu acho que fica muito bonito, muito chique, tá? Eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem. É um smoke douradinho com preto, tá? Super simples de fazer, então hoje eu vou ensinar essa maquiagem pra vocês, tá? Continue assistindo o vídeo pra aprender, então. Vamos começar, então. Eu vou começar usando um primer, tá? Eu gosto de usar um primer assim da cor da pele. Se você não tiver um primer, você pode usar um corretivo também, funciona bastante, tá? E eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel, até em cima, assim, ó, embaixo da sobrancelha, aqui no meu cantinho, tá? E aqui embaixo também, porque a gente vai usar a sombra aqui embaixo também. Feito isso, eu vou pegar uma sombra, eu usei essa, tipo uma sombra champanhe. Essa é uma dica, você pode usar uma sem brilho, com brilho, tanto faz, porque eu vou passar outra por cima, tá? Eu vou usar essa daqui, que é uma sombra champanhe, tá? Com brilho mesmo. O que que eu vou fazer? Tirar o excesso e passar em toda a minha pálpebra móvel, tá? Até o côncavo, assim. Pra que que eu faço isso? Eu faço isso porque esse primer que eu usei, esse primer é o da NYX, tá? Vou mostrar ele, ó. Ele é o da NYX, né? Cor Skin Tone. E ele fica um pouco grudentinho, deixa a minha pálpebra um pouco grudentinha. Aí, se você for esfumar em cima de uma pálpebra grudentinha, vai acabar que você vai ter um pouquinho de dificuldade, o pincel vai ficar com dificuldade pra escorregar sobre a sua pálpebra. Então, é bom que ela esteja bem sequinha, tá? Se depois que você... Existem primers que deixam a pele bem sequinha, no caso, se você for usar um corretivo também, passa um pozinho por cima, uma sombrinha em cor da pele, que não vai interferir nada na maquiagem, mas vai deixar a pálpebra mais fácil de esfumar. Agora, eu vou pegar uma sombra, tipo uma sombrinha coral, tá? Uma sombrinha coralzinha. Vou pegar o próprio pincel de esfumar, assim, pontudinho. Vou pegar pouquíssima quantidade dela, tá? Vou tirar o excesso do pincel. E vou passar, não no côncavo, um pouquinho acima do côncavo. Tá? E eu já vou passar esfumando. E eu vou usar uma sombra marrom, assim, a Bucky, da Naked, que é essa daqui, tá? Essa sombrinha marrom aqui. Vou tirar o excesso. Eu fico com um paninho perto de mim, que tudo que eu pego no pincel, eu bato no paninho e tiro o excesso. Ainda mais que essa pele estiver pronta, no caso, a minha pele tá pronta, senão vai cair tudo sombra aqui. Então, é importante que você tire o excesso. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meu côncavo. Um jeito bem fácil de marcar o côncavo. O meu espelho tá aqui embaixo. Então, eu olho pro espelho, tá vendo? E daí, eu vou saber exatamente onde é o marrom. Vou marcar o côncavo com essa. Um pincelzinho menorzinho, tipo um pincelzinho carinho. Após isso, eu volto no pincel de esfumar e misturo tudo. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com sombra preta, tá? Eu vou usar um pincelzinho pequenininho pra aplicar a sombra preta, mas ele é fofinho, ele não é duro, tá? E você pode aplicar a sombra que você quiser. Eu vou usar a Cript também, da Naked. Eu já tô com ela aqui, mas você pode usar os produtos que você tiver aí, as sombras que você tiver aí, só na mesma cor. Tá, gente? Sombra preta é sombra preta. De qualquer marca, você vai ter o mesmo efeito. Eu vou tirar o excesso, vou fazer um puxadinho aqui, assim, e vou entrar um pouquinho com ela aqui, até mais ou menos a metade do meu côncavo, aí eu paro. Tá? E aí, eu vou carregando ela um pouquinho aqui pra dentro. Eu sempre trago um pouquinho mais de sombra preta aqui, na raiz dos cílios, só um pouquinho pra cá, não tudo, tá? E um pouquinho em cima também. E daí eu vou trazendo essa sombra pra dentro, ó. Esse movimento aqui de você pegar a sombra e puxar, ó, e puxando devagarinho, isso vai fazer com que já esfume sua sombra. Aí eu vou depositando o preto aos poucos. Sombra preta a gente tem que trabalhar assim, tá, gente? Ó, depositando a cor aos poucos. Não adianta querer pegar um monte de preto sem tirar o excesso e ir colocando no olho, que é muito mais difícil trabalhar. É muito mais difícil controlar a intensidade. Volto no meu pincel de esfumar. Eu sempre dou uma limpada nele, assim, tá? E daí eu vou esfumar as bordas, trazendo esse preto pro meu côncavo e misturando o preto com a cor marrom. Se você gosta de fazer o olho puxadinho, você pode fazer. Se você gosta de fazer o olho redondinho, você pode fazer, certo? Aí eu vou pegar um lápis bege. Esse aqui é um lápis da Yes Cosmetics. Até o Avon tem lápis bege agora, tá, gente? E vou passar aqui, ó, no meu cantinho, pra fazer uma base de sombra, pro meu cantinho interno durar a noite inteira, tá? E vou passar aqui, ó, abaixo da sobrancelha também, pra dar uma clareadinha, tá? Passar um pouquinho mais. E daí, com o meu dedo, eu vou espalhar a sombra. Sempre usa esse dedo aqui, tá? Porque ele é mais leve, mais delicado, tá? E daí espalha a sombra com o dedo mesmo. Agora nós vamos para a sombra dourada. A sombra dourada que eu vou usar é uma sombra que eu uso muito toda vez que eu vou sair. E aí, na verdade, se eu tenho algum evento, eu gosto muito de usar a sombra dourada, então eu gosto muito de fazer esse olho. E sempre que vocês me virem foto com sombra dourada, vai ser essa daqui, que é a Half-Baked, da Urban Decay, da Naked. Eu amo essa sombra. Super boa ela. E aí eu vou pegar com um pincel de cerdas sintéticas, tá? Um pincel, se você tiver um pincel de aplicar sombra com cerdas naturais, não tem problema. Tá? Eu só tô mostrando o que eu tô usando. E vou dar batidinha, gente. Ó, vai dando batidinha. Você vai aplicar essa sombra gradativamente. Se você for espalhar a sombra, a sombra não vai ficar com uma intensidade muito boa. Tá? Então você dá batidinha, ó. Vai dando batidinha, batidinha, batidinha. Do meu canto interno até mais ou menos a metade do outro. E vou pegar a mesma sombrinha dourada. Vou fazer o meu iluminar aqui, ó, já o meu cantinho. Concentrem aqui nesse cantinho. Não passem a sombra muito pra cá, assim, tá, gente? Concentra no cantinho mesmo. E aí eu vou aplicar também essa sombra aqui, ó. Até mais ou menos a metade do olho. Tá? Só pra dar um efeitinho dourado. Tá vendo? Esse efeitinho que tá aqui. Aí, vou pegar outro pincel de esfumar. Vou pegar um pouquinho da sombrinha marrom da Bucky. Vou tirar bem o excesso. Só pra dar uma esfumada geral aqui no conto. Pra ele ficar mais marrom do que preto. Aí, nós vamos pegar um pincel de detalhe. Quando você compra o kit de pincel, vem algum pincel pequenininho. É esse que você pega pra usar pra fazer detalhe, tá? Pra fazer... Aplique a sombra embaixo, na raiz dos cílios inferiores. Aí, eu vou pegar a sombrinha preta. Tira o excesso, porque senão vai cair tudo nas suas olheiras. E vou esfumar aqui embaixo, ó. É só você ir aplicando... Não onde você aplica o lápis. Como se você estivesse aplicando o lápis por fora. Tá? Até mais ou menos a metade do ouro. Até encontrar com a sombra dourada. Agora, nós vamos para o delineador. Tá, gente? O delineador também você usa o que você quiser. Eu vou usar esse aqui, da Make B. A coleção Rio Sixties. Essa coleção tá muito linda. Essa foi a única coisa que eu comprei da coleção foi o delineador, que me chamou muito a atenção. Tá? Ainda vou fazer a review dele pra vocês. E vou aplicar o delineador, então. Como eu vou aplicar cílio postiço, é bom que você faça um delineador mais grossinho, tá? Mas... Porque o fino fica parecendo a base do cílio e não fica bonito, então. E daí, depois que eu coloco o cílio, que eu vou dar mais uma jogada no canal, agora eu vou aplicar o lápis de olho. Eu vou usar esse aqui do Avon, o Mega Impact, que é um lápis muito bom. E eu vou passar na minha linha da água e um pouquinho por fora. Eu não vou passar até o meu cantinho da lágrima não, tá? Ó, o outro também não tá muito. Vou aplicar cílio postiço. O segredo de aplicar cílio postiço, além de treino, tá? Que é a mesma coisa com o delineador. É você cortar ele exatamente do tamanho do seu olho, tá, gente? Pra isso você vem e coloca ele em cima sem cola, sem nada e mede ele no seu olho, tá? Ó, esse daqui vai ficar sobrando um pouquinho aqui, tá vendo? Esse aqui tá levantadinho, então é esse aqui que eu vou cortar. Como que eu aplico o cílio postiço, gente? Vou gravar um vídeo, tá? Ensinando certinho a aplicar, mas... Só pra adiantar pra vocês, eu coloco a cola na minha mão. Assim, ó. Não coloco a cola direto no cílio, porque eu não tenho coordenação. Sempre vai muito mais produto. E daí eu pego o cílio e molho toda a base dele na cola. A cola que eu tô usando, eu mostrei cola duo, tá? Eu acho ela fantástica. Se você não tiver cola duo, tem uma outra cola da First Kiss, que é muito boa também. E eu deixo secar, tipo, uns 40 segundinhos aqui. Venho e colo os meus cílios. Vai ficar tudo branco assim, vai parecer que tá... Daí o que eu faço também pra me ajudar? Eu pego a pontinha contrária da pinça... E vou grudando. Depois que seca, fica tudo certinho. Você não pode sentir isso. Depois que seca o cílio coxiço, é só você vir com o delineador e retocar. Vou pegar um pouquinho de sombra preta, tá? E vou vir e vou passar aqui, ó, escurecendo esse cantinho. Após isso, vou pegar o pincel de esfumar e vou esfumar tudo. E aí, pra finalizar, eu vou pegar aquela sombrinha... Coralzinha que a gente usou. Ó, tira todo o excesso do pincel, só pra dar um toquezinho de coral. Aqui no finalzinho. Uma sombrinha bege opaca. E ó, passa aqui embaixo em toda a extensão aqui da sobrancelha para iluminar abaixo da sobrancelha. E o olho está pronto. Se você quiser passar máscara de cílio embaixo, pode passar, tá? Eu já passei máscara de cílio embaixo. E como que eu faço com o cílio? Eu pego a máscara e passo só na raiz, assim, gente, ó, puxando. Pra eu poder unir o meu cílio com o opostiz. Vou mostrar pra vocês o que eu usei no rosto. Eu usei primer da Revlon Photo Red. A base que eu usei foi a Revlon Color Stay. A minha cor é a 180, a stand age. O corretivo que eu já fiz aqui é da Maybelline, o stand age rewind. A minha cor é a claro, que é a cor mais clara que tem. Eu usei aqui, pra fixar o corretivo nas orelhas, Studio Fix da MAC, na minha cor W20. Eu tô usando pra isso, porque eu não consigo usar no rosto inteiro, porque fica muito claro pro meu tom de pele. No resto do rosto eu usei esse pó aqui do Boticário, da linha Contense. A minha cor é a 2. Blush, eu usei esse daqui da NYX, aquele combo que tem, esse aqui é o Fizzland. Tá, que ele vem um bronzezinho com um... Daí você mistura um pouquinho os dois, tira o excesso e dá-lhe blush. Iluminador. Iluminador eu usei o Soft and Gentle da MAC. Iluminador eu usei o Soft and Gentle da MAC. Tá, e eu estou adorando usar iluminador com este pincel aqui da MAC Rilan, que é o W901. Que é um pincel pra sombra, na verdade, mas ele é bem grande. Então ele dá certinho aqui pra você passar o iluminador. Tá, e o batom que eu escolhi foi o Plisme da MAC. Que é um rosinha muito fofinho, ó. E ele é mate, eu adoro ele. É isso, esse é o tutorial de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.